São Paulo. Uma metrópole com quase 12 milhões de pessoas de diversas idades, origens e culturas. No coração da cidade, um cartão postal. No número 900, uma referência. Criada em 1947, a Faculdade Casper Líbero foi a primeira escola superior de jornalismo do Brasil. Seu foco é a comunicação, com opções de cursos de graduação, especialização e mestrado. Há 69 anos, a Casper Uni, capacitação técnica, a formação ética e humanística, estimulando a pesquisa e o desenvolvimento crítico de seus alunos. E no ano de seu 70º aniversário, a Faculdade Casper Líbero terá a honra de ser a sede do Encontro Anual da Compós, a Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação. Em sua 26ª edição, o Encontro Anual se firma como o mais relevante espaço para apresentação e debate da produção científica brasileira em comunicação. Entre os dias 6 e 9 de junho, pesquisadores de todo o Brasil virão até São Paulo para a Compós-2017. E a Casper vai disponibilizar toda a sua estrutura para receber este grande evento. Salas de aula com equipamentos multimídia completos e um teatro com 420 lugares facilitarão o intercâmbio e a troca de conhecimentos entre os participantes. Um intercâmbio que irá transcender o ambiente acadêmico, já que por aqui não faltam opções extracurriculares. A Paulista é sinônimo de diversidade. Palco de grandes manifestações e espaço de vivência da cidadania e da democracia. Nesta região, as possibilidades são imensas. Com uma ampla infraestrutura hoteleira para receber visitantes de todos os gostos. Os sabores são os mais variados possíveis. Você pode fazer uma viagem gastronômica para diferentes partes do mundo em poucos passos. Se precisar de um shopping, a região oferece 4, na distância máxima de 1 quilômetro. Pertinho também estão os programas culturais. No mesmo prédio da faculdade, temos um teatro e 4 salas de cinema. E nos arredores, grandes museus e livrarias. Para quem gosta de manter o contato com a natureza, estar aqui não é um problema. Para quem gosta de um bom agito, estar aqui é a solução. E para os exploradores, a localização não poderia ser melhor. A Faculdade Casper Líbero fica entre duas estações de metrô e na rota das principais linhas de ônibus da cidade. O que permite um fácil acesso a todas as regiões de São Paulo. A cidade de São Paulo e a Faculdade Casper Líbero estão prontas para fazer com que todos os participantes da Compós 2017 vivam aqui experiências inesquecíveis. Legenda Adriana Zanotto